Que tipo de pessoa é você? Basicamente, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que fazem as coisas acontecerem e aquelas que reclamam que as coisas não estão acontecendo e ficam esperando as coisas mudarem. Dependendo de quem você seja, você vai gostar desse vídeo. E dependendo de quem você seja, você vai odiar esse vídeo. Você só vai saber se você assistir. Eu falo com você depois da vinheta. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Até Quando Você Vai Ficar Parado? Então, eu quero ler para você aqui. Vou compartilhar dois textos. Por quê? Porque coisas que já estão escritas, elas servem muito bem para fazer a gente pensar. E eu vou ler para você dois textos que eu gosto demais. Um deles se chama A Cidade dos Buracos. Eu desconheço a autoria dele, que eu não vou mencionar, mas não é texto meu, ok? Então diz assim, ó. Havia uma cidade que não era habitada por pessoas, mas por buracos. Buracos viventes. Havia buracos ostentosos, de mármore, e buracos humildes, de tijolos. Um dia chegou uma nova moda. O importante é o interior, não o exterior. E foi assim que os buracos começaram a se encher de coisas. Ouro, joias, outros mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos, alguns de arte ou instrumentos musicais. E os intelectuais encheram-se de livros. A maioria dos buracos encheu-se a tal ponto que não cabia mais nada. E para solucionar a situação, começaram a ficar mais largos. Mas havia um pequeno buraco. Ele percebeu que se todos fizessem o mesmo, em pouco tempo a cidade toda se transformaria em um único buraco. E todo mundo perderia a sua identidade. Então ele teve uma ideia. Pensou que uma outra forma de aumentar a sua capacidade seria aprofundar-se ao invés de alargar-se. Mas percebeu que isso ia ser impossível por causa de tantas coisas que ele já tinha dentro dele. Decidiu então se esvaziar do seu conteúdo. Primeiro teve medo do vazio. Mas quando percebeu que não existia outra possibilidade, começou a fazer isso e foi se esvaziando. Um dia, de tão profundo que ele foi, após se esvaziar, ele achou água. E aquilo foi inédito. Nunca antes outro buraco tinha achado água. Nesse lugar, quase nem chovia. E a água extra permitiu que as paredes desse buraco se cobrissem de verde. E assim começaram a chamá-lo de o manancial. Os outros buracos queriam a água. Mas quando perceberam que eles teriam que se esvaziar, como o pequeno buraco fez, preferiram continuar a se alargar e encher-se de coisas inúteis. Outro buraco, do outro lado da cidade, conseguiu esvaziar, pegou a ideia do pequeno buraco, conseguiu esvaziar e chegou também a água e criou assim um oásis. Os dois buracos perceberam então, o pequeno e o outro, que a água que eles tinham achado era a mesma. Eles só estavam longe do outro, mas o lençol era o mesmo. Então, eles tinham agora um novo ponto de contato. A comunicação profunda, que só conseguem entre si, aqueles que têm a coragem de se esvaziar de seus conteúdos e buscar no profundo do seu ser aquilo que tem para dar e compartilhar e também receber. Fantástico, né? Quando eu li essa história a primeira vez, há mais de 20 anos, eu não pude deixar de pensar no ser humano comum. O ser humano comum, ele vive assim, né? Ele vive se enchendo de coisas inúteis. E quando eu falo se enchendo de coisas inúteis, é tanto no sentido financeiro, do negócio, no sentido de coisas materiais, quanto também encher a mente de idiotice. Você já observou as pessoas, a grande boiada humana, como é que eles vivem? Como que eles enchem as suas mentes? Novelas, rede esgoto engana-bubo de TV, rede recorde de tal, tal, rede de escultura, revistas que falam de vida. de artistas, caras, partaras, raio que te partaras, contigo, comigo, com ele, com elas. Ai, que coisas maravilhosas! Que assuntos maravilhosos! Eles enchem suas vidas de dívidas, enchem suas pobres mentes, deixando-as ainda mais paupérrimas, adoram assuntos negativos, adoram assuntos imbecis, amam modismos, amam! Você nunca notou isso? Enquanto isso, tem um grupo pequeno de pessoas que usa o cérebro, que se esvazia, como o pequeno buraco fez, ao invés de ficar se alargando, a pessoa vai se aprofundando, espiritualmente, materialmente, mentalmente, fisicamente. São pessoas que estudam, elas buscam aprender mais sobre a vida, enchem a vida de amor, de solidariedade, de carinho, usam bem o tempo para ficar com a família. Você percebe que a história é dos buracos, a cidade dos buracos é essa época que nós estamos vivendo, essa época ridícula, sem comparativos na história da humanidade. É a época mais ridícula da humanidade. Temos tanta tecnologia e somos cada vez mais ultrapassados mentalmente e espiritualmente. Temos tanto conhecimento e nunca fomos tão ignorantes assim. E você? Que tipo de pessoa você é? Você é daqueles que faz as coisas acontecerem, que você estuda, bota um sonho na tua cabeça, um objetivo, vai atrás, estuda, você aproveita a internet para ter bastante conteúdos gratuitos. De vez em quando você compra um curso online também e você aprende e você se aprofunda e você tira da sua vida aquele monte de coisas inúteis que não te levam a lugar nenhum. Conhecimento inútil, vida de artista, campeonato de futebol pelo mundo, esportes, notícias destrutivas. Ou você é daqueles que fica brigando por política, defendendo o candidato e falando isso e aquilo e desrespeitoso e tal. E aí? Você faz as coisas acontecerem ou você fica esperando as coisas acontecerem e enquanto você fica esperando você reclama um pouco. Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Você é daquele tipo de pessoa que produz o seu sustento ou você gosta de que o seu sustento venha do governo, venha dos empresários e venha de outras coisas? Que tipo de pessoa é você? Eu não sei, eu não te conheço, então eu só posso lançar a pergunta. Por experiência própria, é o seguinte, nada acontece na vida. É você que faz acontecer. Outra coisa que eu sei, nada tem significado na vida, a não ser o significado que você dá para aquilo. Outra coisa que eu sei, se você encher o seu cérebro, a sua mente de lixo, a sua vida será um lixo. O seu casamento será um lixo. A sua espiritualidade será um lixo. Sua vida financeira será um lixo. Sua carreira profissional será um lixo. Sua vida emocional será um lixo. Sua vida familiar será um lixo. Ai, que fantástico. Isso eu sei. Muita gente fica irritada com isso. E eu espero que você esteja irritado ouvindo isso. Porque significa que você ainda não está perdido e significa que ainda dá tempo, não é tarde demais para você. Significa que tem a ver com você isso. Porque senão você vai rir ao invés de ficar bravo. Entende o que eu estou dizendo? Quando algo toca essa corda dentro de você, é porque você precisa mudar. Ah, que tal você mudar? Agora, eu falei do segundo texto, não falei? Não falei que eram dois textos? Outro texto é de uma música, a letra de uma música de um cara que eu admiro muito também. Eu não gosto do gênero musical, mas eu gosto das letras dele. Chama-se Gabriel Pensador. Tem uma frase dele, antes de eu ler a letra dessa música, tem uma frase dele, de uma das músicas também que eu gosto, que diz assim, ó. Seja sempre você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Entendeu? Mas agora eu quero ler aqui para você, essa música chama-se Até Quando? Vamos lá? Não adianta olhar para o céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea? Rindo da própria tragédia. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média. Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficar mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho está sem dente. Você tenta ser contente, e não vê que é revoltante. Você está sem emprego, e sua filha está gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. E é tudo flagrante, é tudo flagrante. Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ser saco de pancada? A polícia matou o estudante, falou que era bandido. Chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado. Soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Os poderes só existem para você manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada, ou vai para o saco. A programação existe para manter você na frente da TV. Que é para te entreter. Que é para você não ver que o programado é você. Acordo, não tenho trabalho. Procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede o diploma. Não tenho diploma, não pude estudar. Quero que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo um emprego, começo um emprego, me mato de tanto ralar. Acordo bem cedo, não tenho sossego, nem tempo para raciocinar. Não peço arrego, mas onde que eu chego se eu fico no mesmo lugar? Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro para dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, enterra. Sem renda, se renda. Não, não. Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando você vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando porrada? Você não precisa falar mais nada, precisa? Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. E se para isso eu tiver que sacudir você e perguntar, até quando você vai ficar com o saco de pancada? Até quando você vai ficar levando porrada? Se é isso que eu tenho que fazer, então estou fazendo com todo carinho do mundo, esperando que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você gostou, dedinho para cima. Não gostou, o mundo não vai acabar. Dedinho para baixo. Não quer fazer nada também, vai continuar limbo. Maravilha, é a sua vida, não é a minha. Fique tranquilo com relação a isso daí. Compartilha. Se você gostou, compartilha com quem você gosta. Não gostou, compartilha com gente que você detesta. Pelo menos você faz alguma coisa e sai do limbo. Comenta. O que você pensa sobre isso? Você está cansado de levar porrada? Você mudou alguma coisa na sua vida? Que tipo de pessoa é você? Você fica esperando acontecer ou faz acontecer? Aí é com você. Está certo? A minha opinião eu coloquei no vídeo. Aí é com você. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Obrigado por ter assistido ao vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.